A Polícia Civil de Jaguaruna já estava investigando o roubo de um veículo no estado do Rio Grande do Sul, pois haviam recebido informações de que ele estaria circulando pela região. E na tarde desta terça-feira, um policial militar recebeu a informação de que um veículo com as mesmas características estaria escondido em uma residência próxima à Ponte de Ferro. No local, os policiais encontraram um Mitsubishi ASX com placas do Paraná. Eles verificaram que a placa era clonada e que o veículo havia sido roubado na cidade de Porto Alegre. Dois homens que seriam os responsáveis pelo automóvel foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jaguaruna, onde foram autuados em flagrante por roubo e receptação.